Hoje é dia de limpeza. Olha aqui. Começando a limpar aqui, ó. Alguns canteiros aqui na horta. Esse aqui já tá pronto. E é dia de colheita também. Tirar os quiabos não endurece. Olha aqui, tem que arrumar essa parte do canteiro aqui. Tirar essas rúculas que já envelheceram. Limpar esse outro canteiro também. Moldar essa cebolinha. E olha o tanto de quiabo que tem aqui. Acho que já deve ter até alguns... Não, tanto duro. Mas tá legal ainda. Tem que limpar aqui pra plantar outras coisas. Olha só. Nasceu aqui. Olha aqui. A joaninha. Couve. Essa aqui é batata inglesa. Aqui onde já vai ter batatinha. Olha só a colheita. Olha só a colheita. Olha o tanto de... guiabo. Ainda tem mais aqui pra colher. Ainda tem mais aqui pra colher. Olha aqui. Taco, couve. E olha só. Olha aqui. Pipina. Olha só o tomatinho cereja. Tem uma lagarta aqui. Vai ter que tirar. Tem que achar lagarta. Tem que achar lagarta ou então. Ver o que que é. É batata inglesa. Ela murcha assim que já tá na hora de colher. depois vou dar uma olhada aí. Orégano ou tanto. Essas daqui são as mudas de pimentões. Vou plantar ali no canteiro. Temos aqui também batata yacon. Olha só. Tá na hora de colher também. Já dá pra ver aqui. Olha o tamanho. É uma batata medicinal. Diz que é boa pra pessoas que tem diabetes. É isso aí. A horta tá bagunçada e precisando de... limpeza.